O isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19 exigiu uma série de adaptações rápidas no universo corporativo. Hoje vemos muitas empresas adotarem o modelo híbrido de trabalho definitivo, harmonizando a rotina presencial ao trabalho remoto. Daqui por diante, o maior desafio de muitas organizações não será como gerenciar as equipes remotamente, mas sim como administrar a força de trabalho híbrida com eficiência. A automação é uma das soluções adaptativas promissoras aliada ao trabalho remoto, em um ambiente otimizado de TI, dinâmica e moderna. Estruturas de suporte como AIOps, Service Desk e Help Desk se tornaram relevantes neste momento. Confira como cada uma dessas soluções funcionam e como podem te ajudar agora no artigo. A automação de tarefas. Como ela auxilia os seus processos no modelo híbrido de trabalho?